O Exército segue empenhado na Operação Taquari II, de apoio ao povo gaúcho vítima das enchentes. De Brasília, a Força prepara mais um comboio rumo ao Rio Grande do Sul. São 150 toneladas de solidariedade e amor ao próximo. O material doado pela população do Distrito Federal foi embarcado em caminhões do 18º Batalhão de Transporte, na Base Aérea de Brasília, um dos pontos de recebimento de donativos na capital federal. O trabalho em conjunto com a Força Aérea envolve uma grande operação logística. Nós estamos com um esforço conjunto com a Força Aérea Brasileira de recebimentos dos donativos que estão sendo entregues pela população aqui de Brasília, do entorno. Então nós temos uma equipe de 50 soldados diariamente recebendo esse material e fazendo a triagem e organização do material. Em paralelo a isso, nós estamos também enviando esse material para o Rio Grande do Sul por meio de comboios logísticos de meios, tanto aqui do Comando Militar do Planalto quanto de meios do Comando Militar do Oeste. O comboio partiu rumo ao Rio Grande do Sul na manhã de 22 de maio. Ao todo, desde a origem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Porto Alegre, serão mais de 3 mil quilômetros percorridos, atravessando três regiões do país. Nós saímos da guarnição de Campo Grande no sábado pela manhã, percorremos um total de 1.400 quilômetros até aqui a guarnição de Brasília. Chegamos ali no depósito de suprimento por volta das 11 horas da noite do dia de ontem. Seguimos aí na missão para cumprir a missão que foi determinada, para levar donativos lá para Porto Alegre. O cumprimento de dever, característica militar, junta seu sentimento de solidariedade aos que mais precisam. É um sentimento de dever cumprido, ir para casa e saber que eu dei o meu melhor. Fiz de tudo para que o pessoal consiga ter um alimento, ter um cobertor, ter uma cama. Nós somos um único povo, uma única nação, e queremos fazer o nosso melhor para tentar levar o máximo de conforto possível para os nossos companheiros gaúchos. Esse esforço logístico que nós estamos fazendo é um sentimento de muita solidariedade, de apoio aos nossos irmãos gaúchos, e que nós temos certeza absoluta que nós vamos vencer essa guerra nos próximos dias.